Na minha companhia na coluna Giro Business, o presidente da Shell Brasil, André Araújo. André, dada a nossa missão fim, é um grande prazer tê-lo aqui no Giro Business, levar conhecimento às pessoas, em especial, sobre o setor de óleo e gás. André, falando sobre a demanda global de petróleo, a tendência do pico para essa demanda é final de 2030. E, com relação a gás, que vem crescendo muito, tendendo a ultrapassar, então, o carvão, se tornando a segunda maior matriz de energia. Como o Brasil fica nesse contexto? O Brasil tem produção? O Brasil tem matéria-prima, de fato? Recursos naturais para ser competitivo e para atender à demanda global? Bom, obrigado mais uma vez pela oportunidade. O Brasil tem, sim, recursos que podem cobrir 2030, 2035. E o mais importante para o setor de óleo e gás é que o Brasil continue competitivo. A gente reconhece que a demanda de óleo e gás vai cair em algum momento, a partir do final dessa década, e gás talvez na década seguinte, mas o mundo vai precisar de óleo e gás. E a grande corrida é quem são aqueles produtores ou aquelas regiões que vão ser as últimas a serem descartadas da produção, porque o recurso vai continuar existindo. A queda da produção de óleo vai se dever à transição energética, não ao fim do petróleo. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente ter em mente. O Brasil tem recurso, sim, e a gente precisa da competitividade. Somos competitivos, André? O que falta para ser mais competitivo? Nós somos competitivos. O que a gente precisa estar muito atento é que a competitividade dos outros países também vai mudando e ela é dinâmica. Então, o país precisa estar atento ao que os outros países fazem. Esse é André Araújo, meu entrevistado durante toda a semana, presidente da Shell Brasil.